Aí, DJ Miller, é moleque é brabo mesmo, hein? É, tá sabendo, né? É ele mesmo, hein? Essa puta passa lá na marcona de short apertado mexendo comigo Essa puta passa lá na marcona de short apertado mexendo comigo Se ela curte bandido? Eu tô doido pra tacar no pito 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 Essa puta quega a travessa Quega, trapega, 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 Essa puta passa lá na maconha de short apertado mexendo comigo Se ela curte bandido? Eu to doido pra tacar no pito Doutora dá um eu fô de pau duro na vinha safada ela quega a travessa DJ 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 Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller